Olá, turma! Sejam muito bem-vindos à primeira aula desse canal. E para a nossa primeira aula, eu escolhi o conteúdo de adição. Será que você sabe tudo sobre adição ou só sabe o básico? Vem aprender comigo hoje. Eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo sabendo um pouquinho mais do que quando entrou. E fica comigo até o final, que tem desafio aí, tá bom? Então, vamos lá. Adição. Vamos primeiro conhecer os elementos da adição. Cada número que se envolve numa adição, né? Eu tenho ali, por exemplo, 4 mais 3, eu vou chamar esses números de parcelas, tá? Então, tanto o 4 quanto o 3, eles são minhas parcelas, ok? Então, 4 e 3, aqui nessa adição, são as parcelas. Eu posso ter mais de duas parcelas, tá? Eu posso ter 3, 4... Quantos números se envolverem numa adição serão as minhas parcelas? O resultado, a gente vai chamar aí de soma ou total, ok? Então, eu tenho ali duas parcelas se unindo, né? E a gente tem aí o resultado 7, que é a minha soma, ou também chamado de total. Mas o que significam o 4 e o 3, tá? A gente precisa entender que o 4 e o 3 representam quantidades. Esses desenhos aqui são apenas os símbolos que nós utilizamos para representar essas quantidades, tá? Mas eu tenho que entender que 4 nada mais é do que 4 alguma coisa, tá? Aqui, por exemplo, eu coloquei 4 risquinhos. Se eu colocar aqui 3 risquinhos, né? Então, aqui eu tenho 4 risquinhos, aqui eu tenho 3 risquinhos. E se eu juntar eles, eu vou ter o quê? Os 4 primeiros mais os 3 que aparecem ali depois. Juntei o 4 com 3 e eu tenho ali o 7, ok? Então, essa daqui é a quantidade 7 representada por esse símbolo aqui. Isso é apenas os símbolos que a gente utiliza para representar. Mas a gente tem que lembrar que eles significam quantidades. Então, eu posso até contar nos dedos, né? Se eu tenho aqui 4 dedos mais 3 dedos, eu junto e eu tenho 7 dedos, certo? Então, é isso. Propriedades agora. Vamos ver aqui as propriedades. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. Comutativa, eu dei uma pesquisadinha e essa palavra vem aí de troca, né? Ela significa troca. O que isso quer dizer na matemática? Quer dizer que a ordem ali que eu coloco os números não importa muito. Eu tenho aqui 9 mais 6. Quanto que vai dar 9 mais 6? Cadê meu canetão? Aqui. 9 mais 6 vai dar 15, certo? E quanto que vai dar 6 mais 9? Adivinha? Também dá 15, tá? Então, essa é a propriedade comutativa. Eu posso fazer aqui o que eu achar mais interessante. Eu posso fazer tanto 9 mais 6 ou 6 mais 9. A gente vai entender isso mais para frente, que vai acabar sendo mais fácil algum tipo de operação, né? Na minha opinião, eu acho mais fácil pensar em 9 mais 6 do que 6 mais 9. Até para fazer no dedo é mais fácil, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, é mais fácil. Você vai contar menos até chegar em 6 do que até chegar em 9. Feito? Então, essa é a nossa primeira propriedade. Propriedade comutativa. Segunda propriedade, propriedade associativa. O que associativa vai nos dizer? Que a ordem que eu resolvo as operações não importa. Vai dar sempre o mesmo resultado. É parecida com a comutativa, mas é um pouquinho diferente. Veja só. Eu tenho aqui 9 mais 2 mais 5, certo? Eu posso tanto fazer... Vou aqui, vou pegar aqui e vou puxar aqui para o ladinho, tá? Eu posso tanto fazer 9 mais 2, ou eu posso fazer primeiro o 2 mais 5. Eu posso fazer aqui, ó. 2 mais 5, tá? Vamos ver como é que fica aqui se vai dar realmente o mesmo resultado. Olha só. 9 mais 2, 11. Fala 11 aí. Então, tá bom. 9 mais 2, 11. Vou baixar o 5 aqui, que vem com o sinalzinho dele, né? 11 mais 5, 16. Agora, se eu fizer o contrário. Se eu começar aqui pelo 2 mais 5. Vamos ver aqui. 2 mais 5 é 7. Vou baixar o 9 com o sinalzinho dele. 9 mais 6... 9 mais 7, né? 9 mais 7, 16 também. Vejam que em ambas as contas aqui eu tive o mesmo resultado. Então, se eu vou somar os mesmos números, a ordem que eu vou somar eles não importa. Então, eu posso fazer aquilo que for mais fácil para mim. Se você acha mais fácil fazer o 9 mais 2 primeiro e depois somar o 5, pode. Se você acha mais fácil fazer o 2 mais 5 e depois somar o 9, pode também. Eu podia, inclusive, somar o 9 com o 5 primeiro e daí somar o 2. Não tem problema nenhum. É claro, vamos tomar muito cuidado com as operações. Na operação de mais, isso não tem problema nenhum. Então, está aí a nossa propriedade associativa. A ordem que eu vou resolver duas ou mais operações não importam. Agora, a gente tem mais uma propriedade aqui, que é a propriedade do elemento neutro. Algumas operações têm um elemento que não altera o valor. Nesse caso, na adição, o elemento neutro, que não vai alterar nenhum valor, é o 0. Então, eu tenho aqui 9 mais 0. 9 mais 0 dá quanto? Ah, dá 0, professor. Não, não. 9 mais 0. Se eu tenho 9 e vou adicionar 0, eu vou continuar com 9, né, gente? Então, eu tenho aqui 9, certo? E agora aqui, eu tenho 5 mais 0, também dá 5. Professor, e se eu fizer o contrário? Se eu fizer 0 mais 9? Gente, 0 mais 9 também dá 9, tá? Só que aqui, o que está acontecendo? Eu estou adicionando 9 no 0 e não 0 no 9. O resultado é o mesmo, mas a ideia do elemento neutro fica um pouquinho diferente, né? Só que aqui, o 0 também não está fazendo diferença nenhuma, né? 0 mais 9 continua sendo 9, beleza? Então, está aí a nossa propriedade elemento neutro. Venha comigo agora e vamos ver como é que faz o algoritmo da adição. Continuando aqui, vamos dar uma olhadinha no algoritmo da adição. Aquilo que, de fato, vamos utilizar para resolver uma continha de mais, ok? Então, vamos lá. Eu já deixei dois exemplos aqui, tenho mais alguns aqui para depois. 324 mais 67 é o primeiro. Lembrando que a gente precisa sempre respeitar as casas decimais, ok? Então, 324 é um número maior que o 67, mas a ordem que eu vou montar no algoritmo não importa, ok? Eu posso tanto colocar o 67 primeiro quanto o 324 primeiro. A ordem não importa desde que eu respeite, lembrando, as casas decimais, ok? Então, 324 eu vou colocar primeiro. 324 tem 4 unidades, o usinho aqui de unidades, 2 dezenas e 3 centenas. Você não precisa sempre colocar centena, dezena e unidade ali em cima. O importante é você saber que você precisa alinhar da direita para a esquerda, ok? 67 é o número aqui de baixo e está feito. Posso colocar aqui o sinalzinho de mais e agora eu tenho a minha adição montada através do algoritmo vertical. 7 mais 4, estou somando 7 com 4. Eu tenho 7, vou adicionar 4, eu vou ter 11, tá? 11. Só que esse 1 que eu coloquei aqui embaixo, não é muito bom que ele esteja aqui, porque tem uma conta ainda que eu vou fazer aqui, tá? 11, ele é composto por uma unidade de uma dezena, certo? Esse 1 que eu coloquei aqui na casa das dezenas, não é muito interessante que ele esteja aqui, porque tem uma conta aqui. Então, a gente sempre vai fazer o quê? Sempre vai mandar esse 1, que deu da dezena, do 11, aqui para cima, ok? Então, vamos continuar. 2 mais 6 dá 8, né? Eu posso fazer 6 mais 2, se ficar mais fácil. 6 mais 2 dá 8, mais o 1 lá em cima, 9, ok? 9 dessa vez não tem nada na casa das dezenas, então não vai subir nada. Agora aqui eu vou baixar o 3, porque o 3 está somando com ninguém aqui, certo? Então, o meu resultado deu 391. O próximo exemplo que eu tenho aqui é o 247 mais 62 mais 1.091, certo? Eu tenho aqui 3 números, então, que eu vou somar. A ordem que eu coloco eles no algoritmo não importa, desde que, é claro, eu alinhe da direita para a esquerda, ok? Então, vamos colocar na ordem que está aparecendo ali, só para você ver. 247 tem 7 unidades, 4 dezenas e 2 centenas. O 62 tem 2 unidades, 6 dezenas. E o 1.091, olha só, 1 unidade, 9 dezenas, 0 centenas e 1 unidade de milhar. Veja que só ele chegou ali na unidade de milhar. Vamos ver, então, como é que vai ficar essa operação. Aqui, então, nas unidades primeiro, 7 mais 2 dá 9. 9 mais 1 dá 10. O 10 é composto por zero unidades e uma dezena. Uma dezena equivale a 10 unidades, né, gente? Então, o zero vai ficar aqui, o 1 sobe, tá? Sempre é o numerozinho que está na casa das dezenas que vai subir. Tem gente que confunde, tá? Eu já vi gente que confundia, sempre jogava um número menor em cima. Mas isso nem chega a fazer sentido quando você percebe que é isso daqui, ó. A unidade fica, a dezena sobe, beleza? Então, aqui deu 10. Continuando, 9 mais 6 dá 15. 15 mais 4 dá 19, mais 1 dá 20, ok? Então, a gente tem lá o número 20. O 20 é composto por zero unidades e duas dezenas. O zero fica, o 2 vai subir. Aqui, então, eu não tenho nada para somar com o 2, né? 2 mais zero dá 2, mas aquele 2 que eu subi vai dar 4, ok? E o 1, o 1 não tem ninguém para somar com ele aqui, né? Não tem mais ninguém na casa das unidades de milhar. Ou seja, a minha resposta aqui vai ser 1 mesmo. Então, o número que resultou aqui foi 1.400. 1.400. Vamos agora, então, para alguns probleminhas bem típicos de adição. Então, separei dois aqui bem rapidinho para a gente. Qual a soma entre 36 e 69? Então, essa palavrinha aqui, soma, ela vai nos remeter à adição, à conta de mais, ok? Então, a gente precisa entender aí algumas palavrinhas que estão relacionadas à adição. Soma é uma delas. Então, qual a soma entre 36 e 69? Aqui, eu já nem vou colocar mais unidade, dezena, centena, tá bom? Vamos fazer direto aqui, ó. 36 mais 69. 9 mais 6 ou 6 mais 9, tanto faz. Sempre vamos optar por fazer aquilo que é mais fácil, né? 6 mais 9, 9 mais 6 vai dar 15, certo? O 1 vai lá para cima, né? Lembrando que o 15, ele é composto por 5 unidades e uma dezena. A dezena é sempre que sobe, tá, gente? Subiu o número 1. 6 mais 3 dá 9. Mais 1, 10, tá? E aqui a nossa resposta, então, é 105. A pergunta foi qual é a soma entre 36 e 69? A gente pode colocar a resposta aí como sendo 105. Feito? Qual a soma entre 36 e 69? 105. Um probleminha agora. Bruno e Carlos colecionam carrinhos. Bruno possui 19 carrinhos, enquanto Carlos tem 35. Quantos carrinhos os dois têm juntos, ok? Mais uma palavrinha aí que nos remete à adição, ok? A palavra juntos é de juntar, né, gente? Vem do verbo juntar, juntar, remete à adição. Então, vamos juntar a quantidade de carrinhos do Bruno e a quantidade de carrinhos do Carlos, através de uma operaçãozinha de mais, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, então, 35 mais 19, ok? 35 mais 19. 9 mais 5 ou 5 mais 9, tanto faz. Vai dar aqui 14. O 4 que está na casa das unidades fica. O 1 que está na casa das dezenas sobe. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. Então, quantos carrinhos o Bruno e o Carlos têm juntos? A resposta é 54 carrinhos, feito? Então, aqui estão alguns exemplos, alguns exercícios aqui envolvendo a adição. Eu espero do fundo do coração que você tenha entendido aquilo que eu tentei te ensinar aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou, com certeza, responder você dentro daquilo que eu consegui, ok? Espero você na nossa próxima aula e eu vou deixar um desafio aí para você. Um formulário para você preencher com alguns desafios de adição para ver se realmente você aprendeu. Se tiver interesse, está aí na descrição do vídeo e no comentário fixado também. Um abraço e até a nossa próxima aula. Um abraço e até a próxima aula.